Bruno Spindle quer dar a palavra dele, estou aqui para te ouvir Bruno, qual que é a tua manifestação? Primeiro boa noite a todos, obrigado aí pelo espaço que vocês estão dando. A gente acha o que está acontecendo um assinte, um presidente de um clube diz que tem roubo, que tem fraude, que tem manipulação, o outro diz que tem assalto, o outro diz que tem roubo e jogo após jogo, com os árbitros acuados, eles vão prejudicando o Flamengo jogo após jogo. O Bruno Henrique falou aí, é um absurdo não ter dado a... e o que mais é assintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo. Eu não consigo achar que isso é normal, que não tenha alguma coisa por trás, é um assíntio que aconteceu. Fabrício sofre falta no Maracanã, não anula um gol, o VAR não chama. Hoje o Nico num lance normal, o árbitro expulsa, acertou a decisão em campo, o VAR chama. Luiz Araújo sofre pênalti, nada. E todos os lances vão se acumulando contra o Flamengo, os árbitros acuados, um presidente diz que é ladrão, que tem fraude, que tem assalto. Como é que os árbitros vão trabalhar desse jeito? Só vão errar contra o Flamengo. E quem grita mais e fala que tem roubo, que tem assalto, que tem o caramba, é que vai ser beneficiado. A gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima para os árbitros errarem contra um ou contra outro, que é manipulado, que tem fraude, que eles são ladrões. A gente vai ter que falar isso também para começar a respeitar o Flamengo? É isso que tem que ser feito? A CBF precisa esclarecer, porque não acontece nada. Quem diz que tem assalto, que tem roubo, que tem o caramba, não acontece nada. E o árbitro entra completamente acuado em todos os jogos que vai jogar contra o Flamengo. E o que acontece é que quem não reclama, quem não grita, quem não diz que tem roubo, quem não diz que tem assalto, é prejudicado, como o Flamengo já foi em dois jogos. Hoje, uma expulsão no início do jogo mudaria tudo. Depois, se você quiser dizer que ele acertou, ele tinha que ter dado o pênalti no Leja Araújo. E se ele acertou em anular a expulsão, tinha que ter anulado o lance do Fabrício Bruno lá e o gol do Botafogo lá no Maracanã, quando o Flamengo estava melhor no jogo, tentando empatar. É um absurdo.